Na primeira mensalidade, você tá entendendo o que eu tô te falando? Segura porque vem David! Frente a frente e saindo a marcação vai marcar! Gol! Foi Fortaleza! Foi David! Aproveitou pra festa da torcida! Coloca nas redes! O primeiro da partida tem nome, o gol é seu, David! Você confere mais uma vez! Ele saiu em velocidade e recebeu um lançamento sensacional! Saiu da marcação do Michael Clayton e colocou no fundo do gol! David assina! Fortaleza tem um, Santa Cruz não tem nada! O que é que só você viu, Fernando Campos? O início de uma trajetória, que trajetória que o David pode ter com essa camisa no Fortaleza! Já era um jogador começando com muita personalidade, chamando a responsabilidade e atropelou! Não tomou conhecimento! Acima dele, Eric também recuou a jogada, vai trabalhando! É o Fortaleza vencendo por 2x0, garantindo classificação para a próxima fase da Copa do Nordeste! Na frente, Bruno Melo! Gol do Fortaleza! Do Fortaleza, do tricolor! Bruno Melo! Encobrindo o goleiro! Uma jogadaça, o toque pelo alto, Bruno Melo tocou, deu um tapa na bola, por cima do goleiro! Para o fundo do gol, sacudindo a rede do Náutico pela terceira vez do jogo e é gol de líder! Vai chegando a liderança do seu grupo Fortaleza e garantindo cada vez mais a classificação! É gol de atual campeão da Copa do Nordeste! É gol que orgulha a torcida tricolor! Primeira etapa de competição, na frente, na frente vem chegando o Yuri e bateu! Gol do Fortaleza! Cuidado! O moleque é liso! Recebeu na frente, Yuri César! Dois jogos, dois gols! É a joia do Flamengo emprestado ao Fortaleza! Recebeu na frente sem marcação, do jeito que ele gosta, mandou no ângulo! Do Jefferson, sacudindo a rede do Náutico! O moleque é liso, o moleque tem qualidade mesmo! Dois para o Fortaleza, zero para o Náutico nesse segundo tempo! João de Andrade Neto! É isso que a gente vem falando, né? É a entrada do Yuri, é o jogador liso, rápido! Recebe! Alteração, portanto, processada! Vem tocando! O Fortaleza cruzamento de bicicleta! É o golaço! Osvaldo, golaço! Do Fortaleza, golaço, 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 golaço do Fortaleza! Osvaldo é celebrado pelos jogadores! É o fascinado pela torcida na área da Castelão, que treme neste momento! A jogada pela direita, a saída errada do Bruno Pacheco! Pegou bem, de novo, tendo participação fundamental, Mariano Vázquez de bicicleta! Osvaldo, esbanjando categoria! Explodindo de emoção o torcedor tricolor, de orgulho também! Empata o jogo, põe fogo na partida! É um clássico de muitas emoções daqui pra frente! Esse é o clássico rei, essa é a emoção da Copa do Nordeste, a maior competição regional do país! Osvaldo! Tem que dar um beijão na aliança, no coraçãozinho também, agitando a galera na Arena Castelão em Fortaleza pra todo o Brasil ver!